Fala galera, esse é o Trem Falou, ganho.com, eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês falando de uma injustiça chamada aulas de 2020, sim cara, uma injustiça, eu acho que seja uma injustiça, porque eu estava simplesmente navegando pelo Facebook lá, tudo, até que eu me deparo com isso, 500 mil alunos irão reprovar porque não entregaram atividades, é, 500 mil alunos podem reprovar, mas nem todos os alunos tem internet para saber que é para buscar atividade, porque eles estão divulgando que é para buscar atividade pelo Facebook, e muitas pessoas não tem internet, não tem condições de ter internet em casa, tipo eu, eu mesmo não tenho condição, eu, eu não tenho, eu gravo, lá em Minas eu tinha tudo, eu vi até algumas alunas, porque eu estava em Minas, eu já falei isso em alguns vídeos, e esse daqui, ó, é um, minhas coisas lá eu estava até fazendo, agora eu voltei para a cidade de São Paulo, onde eu moro, e aqui não tem como eu fazer, vi algumas coisas, nem nada, e eu, e eu, então, eu, eu acho que é uma injustiça, porque também tem muitas pessoas que moram na área rural, que não, não podem ter, não podem ter internet, porque lá eu acho que não pega um sinal, alguma coisa, ah, e também, lembrando, que esse vídeo não é para atacar ninguém, tá bom, se você é professor, não se ofenda, se você é aluno, também não pode estudar, estude, é bom estudar, cara, não pensa que só porque eu estou falando isso que é para você participar de estudar, não, é bom você estudar, estude, porque ninguém tem culpa da pandemia, na verdade, uma pessoa tem culpa, assim, que é o cara que, que pegou coronavírus pela primeira vez e espalhou para todo mundo, ele, sim, tem culpa, ele, ele é o culpado de tudo isso, mas, brincadeira, brincadeira nada, é porque é um assunto sério mesmo, isso é verdade, mas, ok, é, como eu estava dizendo, pessoas que não tem área rural, não tem condição, e tem muita, é, também ligaram o meu pai, falando, ah, se o José não pegar atividades aqui, ele vai acabar repetindo, aí meu pai falou, tá bom, repetiu, repetiu, porque, isso daí também eu estou feliz porque eu vou repetir, cara, eu, eu estou feliz por causa que eu, eu, eu não aprendi nada esse ano, se eu repetir ano que vem, eu vou fazer o 1, 7, 1 ano de novo, eu vou estar, é, cara, eu vou estar feliz pra caramba, porque, sabe como é, não aprendo nada, vou aprender ano que vem, tá ótimo para mim repetir de ano, eu não estou triste nem nada, mas, é, esse daqui é um vídeo que eu queria falar da minha opinião, que eu acho uma injustiça, muitas pessoas não tem condições de ter internet, os caras ficam falando para fazer online, vai ficar fazendo online, pegando atividades na escola, ah, não sei o que, não sei o que, e as pessoas que não tem internet também vai ficar assim, não, cara, porque também, ah, sei lá, as atividades sim, atividades sim, é bom pegar, mas as pessoas que não sabem, porque não tem internet para divulgar, e, para ver, não para divulgar, né, para você ver a divulgação do negócio, cara, eu acho uma injustiça do caramba, então, esse vídeo aqui é a minha opinião, que eu tenho sobre esse assunto aí de online e tudo, da pandemia, comenta aí se você concorda comigo ou não concorda, esse vídeo aqui vai ser só um videozinho curto, tá, que eu estou falando para vocês, eu queria fazer isso, eu queria falar isso para, sei lá, alguma coisa de mim está falando, fala, fala sobre esse assunto, fala sobre esse assunto, e eu falei, simples assim, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá, lembrando, esse vídeo não é para atacar ninguém, não se ofendam por isso, tá, e, provavelmente, hoje ainda vai sair um vídeo de dois jogando Minecraft, fazendo alguma coisa, sei lá, se não sair hoje, vai sair amanhã, talvez nem saia um vídeo de dois jogando Minecraft, Ah, e eu esqueci de dizer isso, opa, eu ia cerrar o vídeo sem falar, eu peguei as lições só do primeiro e do quarto trimestre, que eu fiquei sabendo pelos meus amigos, e na própria minha lição do quarto trimestre, está indo para precisar no Google, precisar no Google, cara, a escola está falando para tirar foto de alguma coisa, postar no Google, a escola mesmo está falando para usar a internet, mano, como que eu vou usar a internet, sendo que eu não tenho internet em casa, caraca, mano, o que é Google, 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 para quem não tem internet, não é nada, não tem como você usar Google sem internet, é isso, cara, essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui, eu não espero o like, nem, se quiser dar seu like, deixa aí, se quiser se inscrever, se inscreve aí, por favor, é nóis, se quiser se inscrever, se inscreva, se não, não se inscreva também, sei lá, deixa o like, se você gostou do vídeo, se não gostou, deixa o deslike, comenta, porque não gostou, só o nome ataque, nos comentários, por favor, então vai ser só isso, foi só isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, falou, fui, tchau. Tchau.